Kennedy, ele diz aqui, boa noite tio Chico, boa noite fi, poderia falar um pouco mais sobre a NK150 e o valor de suas peças em relação a R$800 na concessionária, entre outras. Kennedy, eu não sei o valor de peças, não sei, não tenho isso de cabeça, não sei de marca nenhuma o valor de peça. Então, as peças são mais caras do que Honda e Yamaha, isso é fato, mas a moto é mais durável do que uma Honda e ela está no mesmo paro de durabilidade de uma Yamaha. Só que você paga R$3.000 a R$4.000 a menos que uma Crosser e você tem freio ABS. O pênalti dela, na minha opinião, é o freio a tambor na roda traseira, porque todo o resto é superior a uma Crosser, ela tem acabamento melhor, ela não enferruja com uma Crosser e ela tem peças mais caras. Mas não é um absurdo de caro, tá? Ah, meu Deus, é muito mais caro. Então, se você fizer a conta desses R$3.000 a R$4.000 que você vai ter de desconto, você vai acabar compensando nas peças, cara. Entendeu? Talvez fique mais barato, sei lá, em 10 mil quilômetros rodados, 20, 30 mil, se você botar na ponta do lápis, segura mais barato, a moto é mais barata. Aí você acaba compensando. Então, você, na hora de trocar peça, talvez fique bem mais em conta, se você botar toda a conta de que você vai gastar. É porque as pessoas não fazem conta, né? E eu não acho o preço tão absurdo assim das peças. Não é barato. Yamaha e Honda são mais baratas peças originais, tá? A gente não tá falando de peça paralela. Então, hoje, a minha sugestão mesmo é a NK150 do que a Crosser. A Yamaha perdeu a mão, tá? R$23.000, R$24.000 essa moto. Perdeu a mão. Então, a NK150, ela tá R$18.000. Entendeu? Então, eu prefiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.